Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada, nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Você ouve Rádio Unaerp. Estreia com H. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando o primeiro Estreia com H aqui na Rádio Unaerp. Participam do programa desta quarta-feira, dia 21 de março de 2018, Laís Garcia e Lauane Meira. E vamos aos destaques do programa de hoje. Falaremos um pouco sobre a história do cinema, movimentos cinematográficos e teremos um pouco da história de uma das maiores personalidades do cinema mundial, Charlie Chaplin. A Rádio Unaerp também está no site do Curso de Jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br Para se chegar à projeção cinematográfica atual, muitos processos de investigação foram feitos em relação aos fundamentos da ciência óptica. Já vem dos primórdios da humanidade a necessidade de registrar movimentos através de pintura e desenhos nas paredes. Aproximadamente 7 mil anos atrás, no Oriente, os chineses já projetavam sombras de diferentes figuras recortadas e manipuladas sobre a parede. Um jogo de sombras próprio do seu teatro de marionetes. No século XV, Leonardo da Vinci realizou trabalhos utilizando a projeção da luz na superfície, criando a câmera escura. Que era uma caixa fechada, possuindo um orifício com uma lente, local destinada à passagem da luz produzida pelos objetos externos. A imagem refletida no interior dessa caixa era a inversão do que se via na realidade. Mais adiante, no século XVII, o alemão Atanasius Kircher criou a Lanterna Mágica, objeto composto de um cilindro iluminado à vela, para projetar imagens desenhadas em uma lâmina de vidro. O primeiro aparelho que permitiu gravar os movimentos e reprojetá-los foi o cinematógrafo inventado em 1892 por Leon Boily. Era um modelo que conseguia gravar e projetar a luz das imagens de movimento em tela, em quadros por segundo. Boily, no entanto, não registrou sua invenção, o que deixou o caminho aberto para, posteriormente, em 1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière patentear e melhorar a criação. Essa história é um pouco controversa, pois existem várias versões sobre quem criou e quem veio primeiro. Mas a única certeza vem devido à patente ação dos irmãos Lumière com o cinematógrafo, aparelho que deu origem ao cinema. Ainda de acordo com o escritor Fernando Cascarello, em seu livro História do Cinema Mundial, ele cita Não existiu um único descobridor do cinema e os aparatos que a invenção envolve. Não surgiram repentinamente num único lugar. Uma conjunção de circunstâncias técnicas aconteceu quando, no final do século XIX, vários inventores passaram a mostrar os resultados de suas pesquisas na busca da projeção de imagens em movimento. É importante lembrar que, no final do século XIX, várias invenções foram surgindo. Muitas não ficaram e nem são lembradas. Mas o cinematógrafo, em primeiro momento, foi visto apenas como uma curiosidade, um tipo de diversão temporária para a população. Ele funcionava devido às perfurações e negativo, e os filmes não possuíam áudio, sendo conhecido posteriormente como o período do cinema mudo. Com esse aparelho em mãos, os irmãos Lumière passaram a gravar curtas-metragens com a realidade à sua volta. O filme A Chegada de um Trem na Estação foi o mais conhecido dos inventados em sua época, e por isso acabou sendo erroneamente associado ao primeiro filme criado. Então, uma coisa bem engraçada até, e uma curiosidade sobre isso, foi a reação da plateia. Ela assistiu o trem chegando, porque todo mundo se assustou com a projeção e correram assustados, realmente acreditando que sairia um trem em direção a eles. Eles achavam que a tela do cinema era um trem, ele ia sair e ia atropelar todo mundo. É até engraçado. O primeiro deles, que foi exibido publicamente, foi titulado de A Saída da Fábrica Lumière, em Lyon. Possuía 45 segundos de duração e foi feita uma exibição paga no Grand Café, em Paris, em 1895. O filme registrava a saída dos funcionários do interior da empresa Lumière, na cidade de Lyon, na França. Apesar de ficarem famosos por serem os primeiros a fazerem uma exibição pública, dizem as fontes mais confiáveis que irmãos alemães, Max e Emil, fizeram uma exibição dois meses antes dos irmãos Lumière, de 15 minutos, num teatro em Berlim, com a sua invenção titulada de Bioscópio, um sistema de projeção de filmes. Neste mesmo ano, em 1895, Thomas Edison projetou também seu primeiro filme, Vitascope. E foi ainda com os irmãos Lumière que começaram as primeiras girações cênicas para o cinema. O semanotógrafo logo passou a registrar não apenas cenas do cotidiano, mas também cenas dramáticas e elaboradas com certo nível de teatralidade. Os cinemas da época eram conhecidos como... Nickelode. Obrigada. Que foi o primeiro espaço criado realmente, dedicado, à exibição de filmes. Populares entre a época de 1905 a 1915, eles exibiam filmes curtos com duração média de 5 a 10 minutos. Por ser uma grande novidade, a intenção realmente era se deslumbrar com a possibilidade de exibir essas filmagens gravadas, e não com a história ou enredo em si. Aos poucos, com o passar dos anos, as narrativas foram sendo criadas, mas sempre muito simples, para continuar entretendo o público. Os ingressos eram bem baratos para a população da época, custando 5 centavos de um dólar. Só isso? Né? Cara, ele só... Só isso para assistir um filme. Porque o cinema na época era muito desvalorizado. Porque ainda não era algo conhecido. Para as pessoas era só uma forma de passar o tempo. Inclusive, uma curiosidade sobre essa época, é que existiam uns tipos de Nickelodeon que era, tipo assim, era como se fosse um bar e as pessoas ficavam bebendo, fumando, enquanto no fundo passava, tipo assim, ou filmes curtas e esse tipo de coisa, ou até tinham apresentações do momento, tipo mágicos, ou dançarinas, ou qualquer coisa do tipo. Ah, isso é que é legal. Então, não era como se fosse algo, tipo, não era a atração principal, entende? Era... as pessoas iam para lá para beber, fumar e conversar, e um dar em cima do outro, e sei lá, esse tipo de coisa. Só que no fundo que tinha isso, não era realmente o principal. E também, quem fazia cinema naquela época não era muito bem reconhecido, né? Não. Tipo, era só quem fazia teatro. Teatro era muito bem reconhecido nessa época, mas o cinema ainda não era. Ele foi um pouquinho mais profundo. Infelizmente. Por isso, foram facilmente popularizados entre as classes trabalhadoras de baixa renda. Por serem tão baratos, né? É, né? Oferecendo entretenimento de fácil acesso. Historicamente falando, os... Nickelodeon. Obrigada. Foram o começo da era industrial cinematográfica. Um dos principais nomes dessa fase do cinema foi Georges Méliès. Foi considerado por muitos o criador do espetáculo cinematográfico. O primeiro a utilizar o recurso do cinema como uma fonte para a fantasia, abrindo as portas para o que conhecemos atualmente como gênero de ficção. Não só ele, mas como vários ilusionistas da época viram uma oportunidade de expandir a ilusão pelo cinema. Utilizaram recursos como o desaparecimento, o aumento e diminuição do tamanho dos objetos e coisas do tipo. Ele, inclusive, foi um dos primeiros a fazer um filme em que ele conseguia tirar a cabeça de uma pessoa e colocar ele em outro lugar, numa mesma imagem. E na época era muito difícil fazer isso porque não tinha as tecnologias de hoje em dia. Comparado aos efeitos especiais utilizados pela indústria atualmente, isso pode parecer muito pouco. Mas para aquela época, onde não existiam apoios tecnológicos para a criação, foi muito marcante. Foi muito marcante. O cineasta também foi o primeiro a pintar os filmes em preto e branco para que ficassem coloridos, a fim de ter esse efeito. Era preciso pintar manualmente cada quadro do filme. Ele literalmente pegava quadro por quadro na mão e pintava para que ficasse colorido, porque na época eles não tinham nenhuma outra forma de fazer isso. O filme mais conhecido de Georges Méliès, e referência para muitos artistas até hoje, foi Viagem à Lua, criado em 1902. É considerado um verdadeiro clássico do cinema. Nele, o Méliès usou técnicas de dupla exposição do filme, a fim de poder ter os efeitos desejados. E após os filmes dele, surgiram muitas produções nos Estados Unidos. Como o D.W. Griffin. As do Expressionismo e do Movimento de Câmera na Alemanha. O Surrealismo na Espanha. E o Cinema Soviético. Contudo, com nomes como... Como Vertov e Enzitens. É, obrigada, porque eu não sei falar esses nomes. Você está ouvindo na Rádio Unaerp, estreia com H. Os movimentos artísticos marcaram o cinema. Vamos falar um pouco sobre os mais importantes para essa evolução que vemos do cinema hoje em dia. Nos anos de 1920, tivemos o Expressionismo alemão. Sombras, loucura e o grotesco são os atores principais do cinema alemão. O movimento tenta representar o clima pós-guerra, que toma conta do país e dura até a ascensão de Hitler. Que proibiu as artes degeneradas, chamadas por ele assim. E apostou no cinema propaganda, afugentando grandes diretores do país. Os filmes mais importantes desse movimento foi Metrópolis, de Fritz Lang, Nosferatu, de F.W. Mornan, e o gabinete do Dr. Caligari, do Roberto Winnig. E ainda nos anos 20, temos Avanti Garde, francesa. Artistas das vanguardas plásticas trazem inovações às telas. Para não perder nenhum detalhe de grandes paisagens, o excêntrico Abel Gans coloca três câmeras lado a lado. Ele foi o primeiro a usar esse tipo de filmagem. Ele colocava várias câmeras, então você tinha vários ângulos. Antes disso, ninguém usava esse tipo de coisa. É bem interessante, né? Na hora da exibição, usa três projetores, inaugurando o formato da tela conhecida hoje. Filmes desse movimento. O Cão Andaluz. De Luiz Buen e Salvador Dalim. A concha e o clérigo. Germani Dulac, ele foi o grande diretor daquela época também. E Napoleão. Que é de Abel Gansi, que já é citado anteriormente. Temos também o experimentalismo soviético. A falta de película nas faculdades de Moscou leva estudantes de cinema a descobrir a montagem, usando vários pedaços de filmes famosos e ajusta a posição de imagens, criando uma nova obra. Eles usavam filmes já inventados e criavam filmes novos a partir deles. Era uma grande revolução para aquela época, porque era muito difícil fazer isso. Influenciados pela Revolução Russa, fazem um cinema ideológico, sem perder o impacto visual. Os grandes filmes daquela época, desse movimento, foram o Encoraçado Poltenkin, de Sergei Einstein, já citado também. Um homem com uma câmera, de Zaga Vertov. Eles eram bem conhecidos na Alemanha Soviética, mas enfim. Então, nos anos de 1940, tivemos o neorrealismo italiano, com temas sociais, atores não profissionais e gravações fora de estúdio. Eram completamente, assim, independentes e feitos, meio que, como eles falavam na época, meio de qualquer forma. Mas, enfim. Por levar a realidade do pós-guerra ao cinema, com custos bem baixos, os italianos se tornaram referência e influenciaram diversos diretores. Entre eles, o brasileiro Galber Rocha. Filmes importantes na época, como Ladrões de Bicicleta, de Vitório de Sica. Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini. E A Terra Treme, de Lutino Visconti. Os anos de 1950, teve a novela vague, que é, assim, eles estavam muito cansados dos filmes e críticos da conceituada. Cansados desse tipo de filme, os críticos da conceituada revista francesa Carries du Cinema decidiram colocar a mão na massa eles mesmos. Ou melhor, a câmera nos ombros, né? A nova onda que eles estavam usando a seu favor eram dificuldades técnicas para contar histórias simples. Eles criaram um estilo único. E, dessa época, saíram, desse movimento, saíram filmes como A Coçado, de Jean-Luc Goulart, e Os Incompreendidos, de François Stouffaldi. Nos anos de 1940, foi criado um novo gênero, conhecido como? Norm. Norm. A violência e as regras da máfia são exploradas nesse gênero, que teve forte influência da literatura policial americana e da estética alemã dos anos 20. Eu já adoraria. É, eles falam bastante sobre máfia, é bem policial, coisa de detetive, é mais ou menos o que eles estavam fazendo nos anos e 40. Então, né? Se eu fosse dessa época, eu já adoraria. Seria bem isso aí. Por duas décadas, Or? O Nor. Em francês, mostrou... Em francês, significa negro. Sim. Nor. Mostrou crimes e perigosas paixões. Filmes desse movimento, nós temos A Beira do Abismo, de Howard Hanks, Anatomia de um Crime, de outro Premierg, e Casa Blanca, de Michael Kurtz. Ainda falando sobre gêneros, nos anos 1950, tivemos o Exploration. Ao pé da letra, o termo quer dizer exploração. O gênero se refere aos chamados filmes B, feitos com pouca grana e sem méritos artísticos, baseado em literatura barata e explorando o sexo e sangue. O gênero é resgatado nos anos 70 e se populariza nos anos 90, com os filmes de Quentin Tarantino. Nessa época, tivemos filme como Glenn ou Glenda e Plano Nova do Espaço Federal, com Ed Wood Jr. Ainda nos anos de 1990, foi criado Dogma 95. Quatro diretores da Dinamarca se reúnem e criam dez regras para fazer um cinema puro, simples e sem gênero. Entre elas, a ausência de trilha sonora, de luz artificial e de efeitos especiais. O chamado Manifesto Dogma reforça a ideia de que qualquer um pode fazer cinema e cria seguidores pelo mundo. Eles literalmente criaram uma lista de regras para que as pessoas tivessem que seguir, porque eles queriam que os filmes fossem todos iguais. Então, tipo, é uma ideia de tentar criar tudo de uma mesma forma. Só que nem todo mundo aceitou, porque a maioria dos diretores da época queriam fazer do jeito deles. É, porque cada pessoa tem a sua forma de fazer também. Exato. Você colocar, tipo, uma... Tentar colocar regras nisso fica muito complicado. E desses movimentos saiu filmes como Festa de Família, de Thomas Vandenberghe, Os Idiotas, de Lawrence Von Trey e, bom, entre muitos outros, né? E ainda nessa época, nos Estados Unidos, eram criados os... Blockbusters. Com efeitos especiais, muitos efeitos especiais. Que levam fantasia e imaginação de volta ao cinema. E o resultado disso? Claro que foram bilheterias astronômicas. Astronômicas. Sequências bilionárias. E o futuro da sétima arte. E a tecnologia cada vez mais presente nos equipamentos e nas telas permite até driblar ataques de estrelismo, usando atores virtuais. Nessa época, tivemos filmes como O E.T., de Steven Spielberg, Titanic, de James Cameron, e a trilogia, claro, do Senhor dos Anéis, de Peter Jackson. E também tivemos as animações da Pixar, que foram muito grandes nessa época. Você está acompanhando Estreia com H na Rádio Unaerp. A história do cinema é marcada por grandes personalidades. E por isso é muito difícil escolher uma única para falar sobre. Mas, Charles Chaplin é o nosso homem da vez. Charles Spencer Chaplin nasceu em Londres no ano de 1889. Iniciou sua carreira como mímico, fazendo excursões para apresentar sua arte. Em 1913, durante uma de suas viagens pelo mundo, este grande ator conheceu o cineasta Max Senegg, em Nova York, nos Estados Unidos, que o contratou para estrelar seus filmes na América. Seu personagem mais famoso foi o vagabundo Carlitos. Oprimido e engraçado, este personagem denunciava as injustiças sociais, de forma inteligente e engraçada. Este grande artista sabia como fazer rir e também chorar. E, em 1918, no auge do seu sucesso, ele abriu sua própria empresa cinematográfica. E, a partir daí, fazia seus próprios roteiros e dirigia seus filmes. Inclusive, essa empresa não era só ele. Ele abriu com outros diretores da época, inclusive com D.W. Griffin, que era um dos maiores diretores dessa época. E eles abriram essa empresa juntos, porque eles queriam fazer do jeito deles os filmes. Eles não queriam ter que seguir uma produtora. Então, eles abriram essa empresa juntos para que pudessem fazer tudo do jeito deles, porque eles não queriam ser mandados por ninguém. É, eles não estavam de brincadeira, não. Eles não estavam de brincadeira. E ele era um crítico ferrenho da sociedade. E ele não cansava de denunciar os grandes problemas sociais, tais como a miséria e o desemprego. Ele produziu grandes obras, como O Circo, Rua de Paz e Luzes da Cidade. Pelo filme O Circo, ele ganhou, em 1929, seu primeiro Oscar honorário. Adepto ao cinema mudo, ou também cineasta, era contra o surgimento do cinema sonoro. Ele não queria que os filmes tivessem som. Inclusive, depois que o som surgiu, ele ainda fez alguns filmes mudo. Só que aí ele percebeu que, apesar das pessoas irem assistir o filme porque era dele, todo mundo queria ver qualquer coisa feito por ele, as pessoas não estavam mais ligando muito porque os filmes dele eram todos mudos. Ele não queria colocar som. Foi depois que ele acabou aceitando a realidade e ele colocou som em alguns filmes. Mas, se eu não me engano, o primeiro filme dele com som não era com diálogos. Ele apenas colocou efeitos sonoros. Ele não chegou a colocar diálogos em si. Eu acho que só O Grande Ditador que teve diálogos. O Grande Ditador tem um discurso no final. Tem um discurso. Acho que foi o primeiro ou o segundo filme, O Grande Ditador. Vamos falar disso ainda. Vamos chegar lá. Ele era do cinema mudo, né? Mas ele era contra o cinema sonoro. Mas ele logo se adaptou e voltou a produzir obras-primas. O Grande Ditador que fazia uma crítica ao fascismo, né? E ao Hitler. Tempos Modernos e Luzes da Ribalta. Chaplin nunca explicou detalhadamente seus métodos de filmagem. Ninguém sabia como ele fazia as coisas. Porque ele alegava que se ele contasse para todo mundo seria o mesmo que um mágico revelar seus truques. Na verdade, antes dele produzir filmes falados, começando com O Grande Ditador, como eu disse, em 1940, Chaplin nunca tinha escrito um roteiro completo para nenhum filme. Ele começava as cenas e deixava fluir do jeito que tivesse que ir. Ele não realmente tinha um roteiro para fazer os filmes dele. Só que ele ficou conhecido por sua versatilidade nas artes. Sendo que em Luzes de Ribalta, ele era diretor. Ele foi diretor, produtor, financiador, roteirista, músico, cinematógrafo, regente de orquestra e ator. É, o Chaplin, ele era fantástico, né? Ele fazia tudo. Tipo, na década de 1930, os seus filmes foram proibidos na Alemanha nazista. Tipo... Ele foi considerado... Ele era contrário à moral e aos bons costumes, né? É, porque ele criticava o Hitler, né? Tipo... Ele criticou tudo o que eles achavam na Alemanha naquela época que era o certo. Ele criticou, então as pessoas não queriam ele no cinema. Ainda mais o Hitler na Alemanha, né? Porque o Hitler estava querendo acabar com todo mundo na época. Pois eles foram considerados subversivos e contrários à moral e aos bons costumes. Porém, na verdade, eles representavam uma crítica ao sistema capitalista, à repressão, à ditadura e ao sistema autoritário que vigorava na Alemanha no período. Não dá pra dizer que ele só era contra a Alemanha, sendo que tempos modernos é uma crítica ao capitalismo. Então... Ele criticava tudo. Tudo que ele achava que era de errado, ele criticava. Ele criticou a miséria, ele criticou Hitler. Não, e tempos modernos é genial. É genial. Inclusive, meu preferido. Não, meu preferido é o grande ditador mesmo. Mas, o sucesso dos filmes foi grande em outros países também, sendo traduzidos para diversos idiomas. Tanto que ele é considerado um ícone do cinema até hoje. Ninguém tira esse título dele, né? Ninguém tira esse título dele. Chaplin, falando sobre sua vida pessoal, ele se casou quatro vezes. Sendo que três dessas vezes foram com mulheres de 18 anos ou menos. Ele se envolveu em muitas polêmicas naquela época, porque ele chegou a casar com atrizes com... Acho que teve uma atriz que ele começou a namorar e ela tinha 14 anos. Nossa. Eles se casaram e ela tinha 17. Então, assim, ele causou muita polêmica e muita controvérsia naquela época por causa disso. Porque as pessoas falavam que era muito errado. Ele tinha 30 e poucos anos e estava com uma pessoa de 14, 16 anos, entende? Isso sem falar nas inúmeras amantes que ele tinha, né? Porque o caso foi só quatro, mas tirando isso, já tivemos um monte de amantes aí. Com isso, ele teve 11 filhos e se envolveu em inúmeros escândalos. E o último casamento dele foi com a atriz... Ona O'Neill. Conhecida como Lady Chaplin. Realizada em 1943, quando ela tinha 18 anos e ele 54. Pasmem. Ela só tinha 18 anos. Ele tinha 54. Esse foi o último casamento do Chaplin. Nós vamos falar um pouquinho dele, porque foi o último, né? Então, foi, entre aspas, o mais importante ali. E apesar da diferença de idade, os dois ficaram juntos até a morte do cineasta, em 1977. E tiveram oito de seus 11 filhos. Dos 11 filhos, oito eram com essa última esposa. E apesar do que todo mundo falava e era totalmente contra o casamento deles, por ela ser tão jovem, ela disse, depois que ele morreu, que ele foi o grande amor da vida dela. E ela realmente ficou com ele até o último segundo. Ela ficou com ele até a morte dele. Ela realmente amava ele. Mas, comenta-se que ainda assim, ele teve amantes no período. Nem... Vai entender. É, nem nessa última, que como eu disse, ela disse várias vezes o quanto ele era o amor da vida dela, ele ainda assim teve amantes. Pelo menos, isso era um dos maiores boatos da época. É. É. E o Chaplin e ela trocaram os Estados Unidos pela Suíça, em 1950, quando o ator entrou na lista de suspeitos por supostamente ser simpatizante do comunismo. Ele chegou a ser procurado pelo FBI. Ele tinha muitos problemas com o governo americano. E ele só voltou para os Estados Unidos, anos depois, quando ele foi chamado em 1972 para ser premiado. Porque ele ganhou um Oscar honorário nessa época, de melhor trilha sonora pelo filme Luzes da Ribalta. Em 1965, ele publicou sua autobiografia, chamada Minha Vida. E nessa biografia ele conta toda a sua trajetória e tudo isso que a gente já citou. Mas, ele teve muitos problemas com os Estados Unidos. Ele não queria voltar. Inclusive, ele foi premiado antes disso e ele não quis ir aos Estados Unidos. E ele só foi porque ele foi chamado para... Além de ganhar o prêmio, ele foi chamado para... Teve um discurso de honra para ele, entre outras coisas. A saúde de Chaplin começou a declinar lentamente no final da década de 60, por volta de 1977. Ele tinha muitas dificuldades para falar e começou a usar uma cadeira de rodas. Ele morreu dormindo, aos 88 anos de idade, em consequência de um derrame cerebral, no dia 25 de dezembro de 1977, em Wald, na Suíça. Ele morreu no Natal. Nossa. Isso é muito triste, cara. Ele morreu no Natal. Um dos grandes representantes da história do cinema. Morreu no Natal. Ele morreu no Natal. Muito triste a história dele. Mas, bom... Chaplin foi um dos maiores... Ainda é. É. Nunca vai deixar de ser um dos maiores representantes do cinema da história. Ele é muito importante porque ele fez muita coisa. Ele inovou muito. Principalmente porque ele não aceitava que tinha que ser do jeito que os diretores falavam. Ele queria fazer os próprios filmes. Ele queria produzir. Ele queria dirigir. Ele queria fazer tudo. Porque ele não queria que fosse do jeito das outras pessoas. Ele queria que fosse do jeito dele. Ele era muito sistemático, às vezes. E, pelo menos, é o que dizem. Então, ele acabou arrumando muita confusão com muita gente. Porque ele estava sempre tentando fazer as coisas do jeito dele. E isso nem sempre é bem visto, né? É, mas foi por ele querer fazer as coisas do jeito dele que ele é conhecido hoje. Ele revolucionou a história. Ele revolucionou a história justamente por ter quebrado paradigmas. E, assim, batido na cara de todo mundo. E falado, eu vou fazer isso do meu jeito. E é isso. Então, por isso que ele é um dos maiores nomes. Porque ele não aceitava as coisas daquele jeito. Ele queria fazer do jeito dele. E ele queria que fosse tudo muito bem certinho. E várias das produtoras em que ele trabalhou, ele arrumou brigas. Porque ele não aceitava o que os produtores e os donos falavam. Porque não era ele que pagava o filme, que pagava as pessoas pra trabalhar. Então, ele não podia exatamente discutir com todo mundo. Mas ele discutia. Porque ele queria fazer do jeito dele. Ele não gostava da forma como a maioria dos produtores trabalhava. Ele achava que tinha muita coisa pra se fazer. Não precisava ser só daquele jeito. Que nem quando criaram o Dogma dos 95, que nós citamos já. Aquelas regras que os dinar maquês criaram pra ficar todos os filmes, assim, meio que iguais. Ele não aceitava aquilo. Ele queria que fosse tudo diferente. Ele queria criar coisas novas. Por isso que ele e D.W. Griffin deram tão certo. Porque o Griffin também vivia quebrando paradigmas e fazendo tudo diferente. Porque ele queria ser o diferentão da parada, entendeu? E ele e o Chaplin deram muito certo. Porque o Chaplin também é essa pessoa que quer ser o diferentão. Então, eles deram muito certo. Então, finalizamos agora o primeiro Estreia com H, a sua melhor fonte sobre a história do entretenimento mundial. Participaram do programa dessa quarta-feira, dia 21 de março de 2018, Laís Garcia e Laone Meira. Nós somos alunas da primeira etapa do curso de jornalismo da UNAERP. A gente tá apenas começando, né? Mas... Então, a gente deseja uma excelente tarde e uma excelente noite a vocês. Muito obrigada pela audiência. E continue com a programação da Rádio UNAERP. A Rádio UNAERP também está no site do Curso de Jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br Uma mãe reconhece, na outra, as noites mal dormidas. As histórias contadas mais de mil vezes. As dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece, na outra, sentimentos que não cabem no peito. E o poder que só as mães têm. O poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo pra quem precisa. Informe-se no Banco de Leite Humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal.